Salve rapaziada, de boa? Pra quem não me conhece, sou o Renan da Futs, passando aí pra postar mais um jogo da Copa Kids Agora é o jogo do Sub-14 aí, espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal, quem quiser trocar uma ideia comigo, me chama no WhatsApp, beleza? Quem quiser agendar avaliação também, pra escolinha, só dá um salve, fechou? Agenda aí, dá um salve aqui no WhatsApp e a gente troca ideia Se possível eu respondo, tá? Porque eu recebo bastante mensagem e às vezes eu demoro pra responder Mas assim que possível pode deixar que eu vou responder, fechou? Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like, acompanha o jogo e até o fim É nóis, fui! Talvez, talvez A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.